Hoje na gravação temos a ilustre presença da Cristina. Vocês podem ver aqui pela cara dela o motivo do porquê ela não estava nos outros vídeos. Mas enfim, vamos prosseguindo. Eu não sou uma pessoa da manhã, hein? Ah, é não? Cristina e Claudia aqui do Power Couple com mais um sneak peek aqui pra vocês. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve, deixa o seu like, que nós vamos estar mostrando também aqui um pouquinho da nova Brawler, como vocês sabem, lendária, e alguns gadgets, pins e muito mais. Fica aí ligado até o fim pra vocês não perderem. Isso aí, não perde não aí aqui no Power Couple Gaming, que é o seu canal número 1 de sneak peeks. Aqui, galera, os pins da nova Brawler, da Amber. Eu, particularmente, não compro, mas tem gente que gosta bastante desses pins. Tem alguns interessantes, chorando, eu iria usar bastante. Também costumava vir no Brawl Pass agora, né? Alguns, então você sempre pode ganhar alguns deles também pra quem compra o Brawl Pass. O visual dela, ó, dá uma giradinha ali pra vocês verem. Tá muito linda essa nova Brawler. Vamos aí, o poder de estrela dela. Onde ela é possibilitada, ela usar duas poças de óleo no chão ao mesmo tempo. E também o acessório, o acessório dá uma velocidade pra ela, como se fosse um Super da Max, mas só pra ela, e ela vai espalhando o óleo. Olha só, vou mostrar aqui um gameplayzinho dela aqui na caverna do treinamento. Ela só juntou o Super. Aqui é o acessório, olha, ela vai deixando um rastro de óleo correndo. E pode jogar o Super e adicionar mais também. Assim que você atira no Super, ele pega fogo. E quem tiver dentro do Super vai sofrer 2.800 de dano. São 4 ticks de 700 pontos de dano por segundo, tá bom? Vamos lá demonstrar mais um pouquinho. Olha a quantidade de óleo que ela consegue jogar no chão. Olha só, se você sair colocando os acessórios e os Supers todos no chão. Aí você atira, pega fogo, olha lá, o robô pega no fogo. Aqui um gameplayzinho dela no Zona Estratégica. Ela vai atirando. Outra coisa interessante do óleo dela é que você colocando ele no mato, como ele tá ali, se você tacar fogo na poça de óleo, ela queima o mato. Ela vai destruir os matos também. Olha só, vai acontecer aqui, olha, tá vendo? Isso é bem interessante. Esse acessório dela vai ser muito bom pra ela fugir, tipo, se você estiver sendo perseguido por alguém, imagina. Aí venha! Você solta o acessório, vem seguindo aquele rastro de óleo. Quem estiver seguindo você, é só você tacar fogo ali no óleo e vai queimar a pessoa que tá indo atrás. Muito bom. Tem mais um gameplay aqui na Zona Estratégica. Vou mostrar aqui. É interessante também que quando ela soltar aí, ela também pode obrigar o inimigo a fazer um caminho diferente, né? Quando ela ativa lá o acessório. É bem de controle, né? É. Aqui temos mais um novo mapa, né? Do Zona Estratégica. É bom. Ela tá usando bastante aí. É uma estratégia boa também, você poder usar o acessório logo no início, de repente, né? Pra você tomar a posição, porque ela dá a velocidade pra ela. Eu acho que ela tem a tendência de ser um brawler bônus na Zona Estratégica, porque ela é um brawler de controle. Então ela tem essa questão do super, de controlar uma área, o acessório pra controlar uma área. Essa poça de óleo, ela passa muito tempo se você deixar ela ali. Aqui passando pra um gameplayzinho no combate, galera, que eu quero mostrar uma coisa interessante pra vocês, que acontece aqui. Olha só. Uma das coisas que o poder de estrela dela faz é você carregar o super automaticamente, como se fosse o totem do bolo. Enquanto você está dentro do óleo. Olha só o que acontece aqui, tá vendo? É muito forte. Olha, essa brawler, eu tô doido pra pegar ela. Ela vai ser muito forte, vai ser muito interessante. Enquanto ela tá ali, ela vai carregando o super automaticamente. Olha só. Viu? Deu uma piscadinha ali, ó. Vai subindo sozinho. Muito bom, muito bom. Olha aí a pose de vitória. Que bonita. Joga, queima as mãos. Queima as mãos, né? Como o Frank disse, ela não é muito boa nisso. E de derrota. Se queima toda. Olha lá. Parece aquele bug, né? Que tinha das skins de ficar todo preto. Aqui vamos mostrar o acessório da Max. Ela coloca uma torretinha num determinado local do mapa. E depois de 4 segundos, ela se teletransporta pra lá. Vamos mostrar isso aqui na caverna de treinamento. Carregamos o super pra correr aqui. Vamos botar a torreta. E ó, depois de 4 segundos, tá vendo aquela barrinha nela? Quando aquela barrinha esvazia, ela volta. Outra coisa que acontece é... Qualquer dano que ela tomar, desde a hora que ela coloca a torretinha, é anulado também. Ela restaura aquela saúde só o que ela tomou de dano. Olha só. Tomou mil de dano. Restaurou mil. Vai colocar aqui a torreta. Colocou. Ela vai tomar algum dano ali, ó. E aí, volta pra lá e restaura o dano que ela tomou enquanto a torreta tava no chão. Esse é um uso interessante, por exemplo, no encurralado. Onde você pode colocar a torretinha pra ir pegar aquele parafuso. E logo em seguida, você vai voltar pro ponto de origem com seus pontos de vida restaurados. Eu acho que é um uso bem interessante que pode ser feito desse acessório. Agora, em comparação com o primeiro acessório. Eu não sei se, em geral, ele seria melhor. Eu acho que, na maioria das situações, o primeiro acessório você consegue fazer jogadas muito legais com aquele avanço em invencibilidade. E aí, vamos mostrar um pouquinho o acessório do Bull também, que apareceu rapidinho no Brawl Talk. O acessório do Bull, ele permite você interromper o super dele. E, ao mesmo tempo, gera uma área ao redor em que, se tiver algum brawl inimigo, ele vai ficar mais lento por um segundo e meio. É um gadget muito bom, uma coisa que o pessoal solicitava muito pro Bull, que é a possibilidade de você poder definir onde é que você vai parar de correr. Você não tem que correr até o final. Olha só. Vamos demonstrar aqui nesses robôs. Aqui, você não vai conseguir demonstrar eles ficando lentos, porque eles ficam parados mesmo. Você vê ele piscando azulzinho. Num gameplay, fica mais fácil de você ver que, quando você ativa o acessório, qualquer brawler que estiver dentro daquela área, ele vai ficar mais lento por um período de tempo pequeno. Então, vamos mostrar, fazer uma demonstração aqui, nesse gameplayzinho de caça-estrelas. Juntar um super ali. Esse aqui não deu pra pegar nenhum brawler. Vamos tentar novamente. Então, em comparação com o primeiro acessório, a desvantagem desse é que você tem que juntar um super pra poder realmente fazer uso dele. Olha só. Vamos tentar aqui usar esse acessório em algum brawler agora. Vamos ver aqui na B. Olha só. Ela fica mais lenta um pouquinho e aí permite você alcançar aquele brawler. Agora, em comparação com o primeiro acessório de restaurar energia, eu joguei contra alguns boos e realmente ele é bem forte. Acho que, na minha opinião, de uma forma geral, talvez o primeiro acessório seja mais forte do que esse. Porque também não depende de você juntar um super, que às vezes é difícil com um boos você se aproximar das pessoas e conseguir carregar esse super pra poder fazer uso do acessório novo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, das novas informações que vêm aí nesse update. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal se você não for inscrito. E falou, até a próxima. Isso aí, galera. Tchau! Tchau! Tchau!